Oi, Millit! Hoje a gente tá aqui pra conhecer um pouquinho do lançamento da quarta temporada do The Chosen. A gente vai conversar com o Jonathan Rumi, com o Paras Patel e com a Lara Silva. Você não sabe quem são esses nomes? Jesus, Matheus e Eden. Você vai conferir um pouquinho do que a gente conversou sobre a produção do show e também tem a premiere desse lançamento. Quem será que tá por lá? Mas o que eu quero saber mesmo é... Você já assistiu The Chosen? E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Esse caos infernal. Por que ninguém consegue controlar essas pessoas? O nosso encontro com os atores foi dividido em dois momentos. De manhã, nós fomos pra um hotel maravilhoso que fica lá na Bela Vista, em São Paulo. Lá, nós nos reunimos com alguns outros jornalistas cristãos pra gente fazer uma mesa redonda e tirar todas as nossas dúvidas, as curiosidades que a gente tem sobre o show. Foi bem legal porque todo mundo trabalhou muito em comunhão. A Lara Silva, que é brasileira, fala um pouquinho sobre o personagem da Eden, que é muito dela, já que o personagem não tá na Bíblia. O Paras Patel, que interpreta o Matheus, ficou muito feliz com o carinho e acolhimento dos brasileiros com esse personagem. E o Jonathan, que faz Jesus, disse que ele tentou trazer a humanidade de Cristo pro personagem. E a gente sabe que ele conseguiu, né? A escuridão não é a ausência de luz. Ela é mais incontrolável e sinistra. Você esteve lá, esperando. Porque a escuridão não é escura pra você. Pelo menos, nem sempre. Já estamos aqui no Teatro Municipal de São Paulo e você vem com a gente pra conferir quem tá na premiere da quarta temporada de The Chosen. O Teatro Municipal tava muito bem preparado pra receber centenas de fãs do show. Entre famosos, cosplayers, repórteres, tava todo mundo lá querendo tirar uma casquinha dos atores. O Paras tava super animada, como sempre. Vestido com um traje super brasileiro, pronto pra tirar foto com todo mundo. A Lara Silva tava impecável. Gente, essa mineira vai muito longe, não vai? E até o produtor executivo do The Chosen, o Daryl Weaves, veio pra essa tour aqui no Brasil conhecer um pouquinho do nosso povo e da nossa terra. Os três atores estavam super animados e apesar da onda de calor que eles pegaram essa semana, eles estavam prontos pra tirar fotos, dar entrevistas. E aqui tem alguns famosos que passaram por lá, como o Ender Carvalho, Karina Bach, o Pyong Lee e o Jonathan Nehmer. É um prazer falar com você. A interpretação de Jesus é muito impressionante, no sentido de como ele percebe o lado humano dos seus discípulos, como você construiu esse personagem. E esse personagem mudou a sua vida de alguma forma? Mudou, mudou a minha vida completamente. Minha fé, minha vida pessoal. A história foi construída pelos roteiristas deles. Eu tentei trazer as minhas habilidades e a minha humanidade pro papel. Algumas sugestões aqui e ali. No final, é um trabalho em equipe que vocês veem nas telas. E como é estar no Brasil com toda essa recepção? É incrível. Vocês são tão gentis e maravilhosos. Vocês arrasam. No final da premiere, nós todos fomos convidados a assistir o primeiro e o segundo episódio da quarta temporada do The Chosen. Os atores subiram ao palco e agradeceram muito todo o suporte que o povo brasileiro tem dado ao The Chosen. Então, aproveitem. Você disse que seria dessa forma pela maneira como viveu. O homem de dores. Conhecedor da aflição. The Chosen. Os Escolhidos. Quarta temporada.